E não pá, este é mesmo o maior até hoje, pessoal. Que ficha! Bom, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, àquele vídeo que eu estava tão ansioso, o petardo mais potente que vou testar até hoje no canal. Se vocês nunca ouviram, preparem-se, porque isto aqui é gigantesco. Olhem para isto. Jesus! Que grande a bomba, pessoal. Portanto, o que está aqui escrito eu não faço a mínima ideia. Este petardo vem com uma tampa. Carago, é mesmo para proteger. E olhem, lá dentro tem um rastilho bueda grosso. Este tubo que vocês veem aqui está carregado de pólvora. Até tenho medo de mexer nisto, fosca-se. Volta a fechar. Olhem só para o nome. Stiel Handgranate 014. Portanto, tem aqui informações em inglês. Diz aqui que a distância de segurança recomendada é 35 metros no mínimo. Deve demorar 13 segundos, desde que acendemos até que rebenta. É de categoria 4. Feito na Alemanha. Expira em 2025. E tem, vejam só, 270 gramas de matéria ativa. Portanto, conseguem mesmo perceber que este é o petardo mais potente até hoje. Bora então lá testá-lo e ver como é que isto corre. Bora lá abrir isso então. Que top. Pessoal, 270 gramas em ação. O petardo mais potente até hoje no canal. É pá, vou pô-lo assim deitado. Toda a gente o manda ao alto. Pessoal, aí está ele. Fujam! Vai ver, pessoal. Vai ver, pessoal. Pessoal, recorde de decibéis até hoje. 128.4 decibéis a 2 metros de distância. Eu estava mesmo longe baixado. E olha o que fez ao chão. Que grande a cratera também. Lindo, pessoal. Isto é mesmo top. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. Ah, este vai ser um recorde difícil de bater. Atenção! Ah, este vai ser um recorde difícil de bateria.